...nossas vidas, por meio de nós, através de nós, ali na Iva Vida. E felizes por estarmos aqui, né? Como a Fátima falou, muito tempo ela tem planejado isso e graças a Deus, Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. E Ele tem um propósito maravilhoso para as nossas vidas. Eu creio que tudo que Deus fará aqui hoje nas nossas vidas, Ele já está fazendo, como Ele já está falando conosco. Então, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Jeremias 1, o verso 5. A minha versão é a NDI, porque eu escolhi essa versão porque ela traz uma interpretação diferente acerca desse texto específico. E eu achei essa interpretação muito mais completa, muito mais próxima do original. Então, eu vou ler a minha versão, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, Jeremias 1, 5, que diz assim a Palavra de Deus. Antes de formá-lo no vento, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei, profeta às nações. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigada, Pai. Porque nessa noite, nós queremos, ó Deus, cada dia mais aprender de Ti. Nessa noite, nós estamos aqui com os nossos ouvidos ao Senhor. Que o Senhor fale a nós. Que o Senhor use, ó Deus, a tua cérebro, Deus. Eu sou apenas um vaso em Tuas mãos. Um instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor faça de nós nesta noite, ó Deus, faça em nós nesta noite. Uma obra maravilhosa. Que saímos daqui repletas, cheias, completamente felizes, contentes com tudo que o Senhor está fazendo e fará em nosso meio. É no nome de Jesus que eu oro e me entrego a Ti. Amém. Amém. Eu escolhi um tema muito interessante. Como você pode ver projetado, a decisão de ser feliz. É muito interessante pensar numa decisão de ser feliz. Para introduzir, eu gostaria de falar sobre a felicidade. A felicidade, ela é tão sonhada, ela é tão almejada, tão desejada, ela é tão esperada por nós, todos os seres humanos, queremos ser felizes. Nós podemos dizer que pessoas procuram pela felicidade, pessoas se arriscam por ela, se envolvem nas mais diversas situações para obter a felicidade. Procuram ajuda para conseguir, para terem essa felicidade. Mas a felicidade, ela não é um simples objeto de mercado como se espera ou como se vende por aí. A felicidade, ela depende de uma série de outras condições muito mais íntimas e profundas do que se pode imaginar. E ao desenvolver essa mensagem, eu descobri que eu não poderia falar sobre a felicidade sem antes interpretar o contexto mundial em que estamos inseridos. todos nós, todos nós, todos nós, na mulher existem várias, como que eu posso colocar? A mulher é um ser repleto de sensações e de sentimentos. A mulher, ela pode ser definida como essa palavra, sensação. Por exemplo, o sinônimo de sensação é impressão e sentimento. E como nós somos sentimentais? Como estamos dotados de todos esses sentimentos? Como nós somos criadas por essa explosão de sentimentos? Chegando aqui, nós observamos essa igreja tão linda e comentei com a Keila, com algumas irmãs. Que arquitetura, que bonito. Para mim já estava tudo perfeito. Então entra a Fátima. E ela vem pelo nele. E ela olha aquele vaso. Para mim estava já linda e perfeito. Ela virou. Gente, como que ela enxergou que havia um detalhe a mais? É esse sentimento. Nós somos dotadas de todas essas coisas lindas e maravilhosas que Deus nos fez assim. É interessante a gente pensar que Deus nos criou de um sentimento. Adão, ele teve um desejo por ter uma companheira. E Deus nos criou. A partir desse desejo. Desse sentimento. Então não poderia ser diferente. É por isso que nós somos assim. Tão intensas. Tão verdadeiras. Tão cheias de vontade. Quando nós pegamos uma coisa para fazer, vamos a fundo. E desejamos dar o nosso melhor. Pelo menos eu sou assim. Eu acredito que as irmãs também. É interessante a gente pensar sobre a mulher. Porque existe um ditado que diz assim. O homem ele é razão. A mulher é emoção. Pois é. Eu diria que a mulher, além de emoção, a mulher também é razão. A mulher também é cheia de sentimentos e cheia de vida, de vontade, de dar um toque especial. É interessante porque até mesmo numa casa, essa semana eu vi uma publicação no Facebook. Eu não sei se todos acompanham o Facebook, mas é assim que a gente se comunicou hoje em dia. Estamos todas conectadas. As mulheres estão também conectadas. Então eu estava acompanhando o Facebook e eu vi uma foto de uma casa completamente desarrumada. Completamente fora do lugar. Aquela bagunça. E aí vinha a história embaixo. A história era a seguinte. Essa mulher. Alguma de vocês compartilharam, né? Ah, tá bom. Então essa mulher, sabe, né? O marido chegou nessa casa. Viu as crianças, tudo sem roupa. Tudo sujinhas. Mas lá fora, a casa aberta, o cachorro todo sujo. Entrou a cozinha toda desmantelada. Os quartos tudo estragados. Então ele entra no quarto dele, onde está a esposa dele. E lá, comendo uma festa, né? Curtindo a vida. Então, ele pergunta, o que que aconteceu? E ela diz. Ué, meu. Você não diz que eu sempre fico em casa? E me chega e me pergunta, o que você fez hoje? Você não fez nada hoje? Então, mamãe, hoje eu resolvi tirar uma folga e não fazer nada. Hoje eu não fiz nada. E eu não fiz nada. Eu falei, gente, olha, o toque de uma mulher em uma casa. Olha, é estremoloso pensar sobre como nós mulheres enxergamos os alimentos. Então, sim, mas o toque é uma mofadinha, é um tapetinho, é uma flor, um arranjo. Enfim, nós somos assim. Nós somos mulheres. Nós somos, enfim, tão dotadas de todas essas bênçãos. Mas, voltando àquele contexto mundial de que eu havia mencionado, desde muito antes, em tempos muito remotos, já se falava desse assunto que eu vou mencionar agora. Mas, nunca em toda a história, acredito que nunca houve uma perturbação tão grande acerca desse assunto. É acerca do assunto do contentamento. Existem especialistas que estudam esse tema, que se envolvem com esse tema. Alguns falam até de uma certa síndrome. Síndrome do contentamento. E outros dizem sobre a crise de contentamento. Sim, essa crise está no nosso meio. Onde nada parece ser suficientemente capaz de surpreender. E os dias se tornam tão mecânicos, tão imediatos. Os dias se tornam assim. Hoje em dia existem várias dimensões da felicidade. Eu vou citar alguns exemplos das dimensões de felicidade. Um exemplo, na sociedade de consumo, a felicidade é consumir. Na sociedade de Roma, por exemplo, a felicidade era a sexualidade livre. Na sociedade tecnológica, a felicidade é virtual. É o sempre online. É o desafio. Na sociedade de exploração da felicidade, o trabalho é um exagero. Na sociedade do ócio, a felicidade é... Desculpa. Na sociedade do ócio, a felicidade é a preguiça. Numa sociedade de descarte, a felicidade é comprar outro. E em uma sociedade de narcisistas, ou uma sociedade de narcisistas, a felicidade é o egoísmo. Existem vários jeitos de interpretar a felicidade. Existem várias formas de se relacionar com a felicidade. E muitas vezes nós desassociamos o que realmente vem a ser felicidade por aquilo que nos faz sentir melhor. Mas não é a felicidade. Parece impossível reinventar e adaptar-se às situações, ao cotidiano, seja a situação qual for, numa sociedade assim. Onde a felicidade parece mais um objeto. E eu quero falar sobre uma frase que eu coloquei aqui na... Desculpa. Ixi. Desculpa. Aí, pronto. Não podemos falar de felicidade se temos essa crise iminente em nossos dias. Mas podemos falar dos caminhos para vencer a crise. Transformam as situações como uma possibilidade de tentar ser feliz por viver com o pente. E é isso que eu quero mostrar aqui nessa noite. Eu não quero dizer pra você... Eu quero falar pra você os caminhos, como se dizem por aí, né? Vou apresentar tantos caminhos, tantos... Pra você ser feliz. Não! Nessa noite eu quero apresentar pra você caminhos que você pode vencer a crise e transpor as situações. Ou seja, reinventar a vida. Quando Deus falou com Jeremias, no texto que nós lemos, Ele apontou três ações sobre a vida de Jeremias. E essas ações que são... Eu te escolhi, eu te separei e eu te designei. Então, o primeiro caminho pra gente transpor essa crise e realmente interpretar a felicidade... É entender que você é escolhida de Deus. Esse é o primeiro caminho. E isso é muito importante. Eu quero pedir que vocês que são mulheres, que você procurem na tua bolsa um espelho. Passe aí, sua mãe. Quero um espelho. Se você não tem, tua amiga vai te emprestar. Fica calma. Não falte espelho na bolsa de uma mulher, não é verdade? Então, pronto. Tem, tem de tudo quanto é forma. Faz o que vocês têm. Olha lá, uma parantia. Então, digo, missionário. Só nós somos capazes dessas coisas. Ai, como a gente ama em casa das lojinhas de 1,99, né? Alô. Tem as coisinhas. E é assim mesmo. Agora, olha no espelho. Olha aqui no espelho. Eu vou falar pra você. Olha só. Deus te escolheu. Essa que você tá vendo aí no espelho é quem você é, de verdade. Olha pra você mesma. Olha nesse espelho. Você é uma mulher descolida. Você é uma mulher separada. Você é uma mulher designada por Deus. Você não está aqui por um acidente. Você não está aqui por um erro, por um acaso, mesmo porque o acaso não existe. Você não é assim. E assim como eu e cada uma das outras mulheres que estão aqui, nós todas que estamos aqui, nós vivemos também um conjunto de circunstâncias, de situações, estamos sujeitas também a vários tipos de condições que são apresentadas na vida. Nós estamos lidando com diversas situações ao mesmo tempo. Trabalho, filhos, casa, esposo, tanta coisa que nós nos desenvolvemos, tantas circunstâncias. E é incrível como nós também desenvolvemos habilidades surpreendentes, como as que eu falei aqui. O toque de uma mulher. São os nossos talentos. Nós somos assim. E Deus te criou, e me criou, e nos colocou por meio, através, porque Ele tem um propósito. Muitas vezes passamos por situações na vida em que achamos que simplesmente, puf, viemos ao mundo. Não é bem por aí, é isso que eu quero que você entenda nesta noite. Deus te criou, Ele escolheu você. Ele quer você. E através disso tudo, da sua importância, e eu quero que você entenda qual é a sua importância para Deus nesta noite. Porque você vai sair daqui melhor, você vai sair daqui compreendendo que, mesmo as dificuldades que você passa, existe um propósito para elas. E é isso que eu quero que você compreenda. Deus nos selecionou, em outras palavras, para você entender melhor. Ele nos selecionou e determinou tudo o que há em nós. A cor do seu cabelo, a cor do seu olho, esse sorriso que canta, maravilhoso. Esse jeito de andar, esse jeito de falar. Essa forma, às vezes, até intensa de viver as coisas, ou aquela forma mais calma, mais tranquila, mais silenciosa. Esse toque, Fátima, de enxergar os detalhes. Deus te criou, assim, com essa sensibilidade. Existem aquelas que são mais braçais, que realizam coisas não tão detalhistas. Cada uma de nós foi feita do jeitinho que Deus queria fazer. Para que Ele nos criou dessa forma? Para que nós participássemos do que Ele tem para nós. Porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E é por isso que você está aqui. E é por isso que você é a esposa de quem você é. E é por isso que você é a mãe de quem você é. E é por isso que você está envolvida com essas amizades, lidando com esses assuntos, vivendo nesse bairro, exercendo essa produção, participando dessa atividade, desenvolvendo esse projeto que você está na sua vida. Muitas vezes na vida de uma mulher, e eu digo isso porque eu sou mulher, nós nos questionamos acerca de tantas coisas, quantas dificuldades enfrentamos, ou passamos por lutas no nosso relacionamento, no nosso casamento, ou passamos por lutas na criação dos filhos, ou enfrentamos lutas financeiras, mas nós estamos enfrentando todas essas coisas porque Deus tem um propósito. não é tempo de tomar decisões, é tempo de entender o que Deus tem para as nossas vidas, de acalmar, muitas vezes nós queremos resolver as coisas no meio da tempestade. Não é na tempestade que se resolve nada, não é na tempestade que se toma uma decisão, não. ouça o silêncio, ouça Deus falar, ouça os desígnios de Deus, os propósitos do Senhor. Não é por um acidente, mas porque Deus te escolheu, por ser única, por ser a única que se encaixa, a única que é preparada e capaz para realizar os planos tão incríveis, e com tanta precisão que Deus tem para você, não importa o que você está vivendo, isso é plano de Deus para a tua vida hoje, e você vai ter que viver, você vai ter que passar por essa luta, você vai ter que atravessar a minha sede. E eu quero contar aqui uma experiência pessoal, eu fiquei relutando para contar essa experiência, mas eu sinto o Espírito Santo de dizer a mim que eu devo compartilhar isso com vocês, eu reluto porque eu não gosto de me vitimizar, e nem gosto de usar isso para dizer, mas não, não. Eu quero compartilhar com vocês que houve um tempo na minha vida, e o dia dos pais está aí, está chegando. O dia dos pais sempre é um dia difícil para nós lá em casa, porque quando eu tinha 15 anos o meu pai faleceu, mas a gente vive um histórico tão, tão intenso de coisas que nos aconteceram, quando eu era criança, o meu pai abriu uma empresa, e o meu pai era cristão, ele era um homem de Deus, porém ele se deixou levar pelas circunstâncias e ele se afastou totalmente de Deus. O nome da empresa dele era Demônios Coloridos. A vida do meu pai foi desabando. Ele perdeu tudo. E perdeu a empresa. Então ele foi para casa. E ele levou aqueles maquinários dele, aquelas coisas que ele era do ramo gráfico, e naquela época as máquinas, as impressoras eram gigantes, imensas, eu não sei se tem alguém aqui que é dessa área que conhece, enfim, eram gigantes, eram coisas imensas, e eu lembro que eu era tão pequena, olhando aquelas máquinas, eu falava, nossa, o que é isso? Eu tinha medo. E meu pai foi, ocupou algumas salas, alguns quartos lá da casa, com esses maquinários e disse a nós, vou trabalhar em casa. Minha mãe, com toda a sua força, com toda a sua coragem, começou a perceber que meu pai trabalhava trancado naquele quarto. E eu e minha mãe, uma noite, nós fomos, eu fui de mandar, mandava para minha mãe até o quarto que meu pai estava trabalhando, batemos na porta, minha mãe disse, Zezinho, o nome do pai é José, Zezinho, deixa eu te ajudar. O meu pai disse, não, Berenice, não precisa. Então, minha mãe tinha feito a janta, então o jantar está pronto. Quando a gente vinha voltando, a minha casa foi ocupada por vários policiais, todos armados, com metralhadores, com armas, apontando para nós, nós não sabíamos o que estava acontecendo, nós estávamos ali, diante daquela situação, enfrentando toda aquela dificuldade, e eles levaram o meu pai preso, porque no fundo da nossa casa, ele estava falsificando o dinheiro. Eu me lembro de ir à escola, e no jornal da cidade, ter a foto do meu pai tampado. Ele havia sido preso em flagrante. E eu lembro que na noite que isso aconteceu, eu chorava, eu era criança, e de uma forma tão diferente, Deus preencheu tanto o meu coração, que era tão pequeno, e que estava tão menor ainda. e o tempo passou, depois meu pai se envolviu com outras coisas, e por uma fatalidade, ele morreu assassinado, foi uma sequência de muitas coisas que aconteceram. Mas o que, por que eu te contei isso? Por que o tempo passa, e muitas vezes a gente olha a nossa história? Muitas vezes a gente olha o nosso passado, e quando a gente enfrenta as dificuldades, a gente pode ouvir a voz de Deus dizendo assim, lembra de onde eu diria você. Olha, irmãs, eu poderia ser tudo de ruim que existe nesse mundo, pela história que Deus permitiu que eu enfrentasse. Talvez eu pudesse ser uma menina perdida, pudesse ser tantas coisas ruins que existem, mas Deus me escolheu, mesmo em meio ao furacão, que eu tive que passar, as lutas que eu tive que enfrentar, e não é diferente com você, eu não sou melhor do que você, não sou melhor do que ninguém. Talvez você tenha enfrentado lutas assim, mas olhe de onde Deus tirou você. Deus sempre fala isso ao meu coração. Lembra daquela noite, quando você ainda criança, foi por mim chorando? Eu estava com você. Lembra do dia que você recebeu a notícia que o seu pai faleceu? Eu estava com você. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, e a situação da sua vida, circunstâncias do seu viver, hoje, de ontem, não importa da situação que você tenha vivido, que tenha sido difícil, Deus estava ali com você. E Deus está com você. E Ele não mudou o propósito dEle em relação a você. Ele não mudou e não mudará. O segundo caminho é entender que você foi separada por Deus. Ele que te separou. Você não está desenvolvendo esse projeto atual da sua vida, e não mudou o propósito dEle em relação a você. Deus nos separou. É interessante a gente pensar que muitas vezes a gente deixa de desenvolver o nosso próprio potencial maravilhoso, aquele com o qual Deus nos criou, porque a gente ficou olhando o outro. A gente olha depois e fala Não, mas ela faz melhor do que eu. Não, mas ele ali é profissional. E a gente vai deixando desenvolver aquilo que é o nosso potencial, até mesmo despertar novos potenciais que existem em nós, porque existem. Quando a gente foi a mão para fazer as coisas, a gente diz, Nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer algo tão maravilhoso. Um exemplo disso agora é engraçado. Quando a gente se casa, por causa de um caseiro, aí a gente vai para a cozinha, vamos cozinhar com o nosso marido, impressionar. E aí a gente vai fazer aquelas comidas elaboradas lá, e fica bom. E você fala, Nossa, das minhas mãos, sabia que a comida é gostosa? Esse, nossa, maravilhoso. Outro exemplo, o crochê. Eu faço crochê. Aprendi a fazer, eu achei lindo os cachecóis de crochê. E eu não sei fazer o tricô, infelizmente. Preciso aprender, hein? Preciso de uma vontade de ensinar. Você começa a fazer, não vai dar nem nada isso aqui. Tá rolando meu dedo. Não vai dar certo. Aí você vê aquele lindo cachecol gigante. Olha aquele tapete das mais, né? Aquelas que são mais profissionais. Aquele tapete, você fala, gente, saiu da minha mão. Eu consegui executar isso, eu consegui fazer. Isso é o nosso potencial. E a gente só consegue desenvolver ele, esse potencial nosso, quando a gente para de olhar para o outro. E olha para a gente mesmo, foca no que a gente tem que fazer. Você é a única. E você desenvolve também um papel único. E tem uma determinação que é só sua. Você já viveu um momento assim que você chega num lugar e todo mundo diz, nossa, estava faltando só você chegar. Ou então, estava faltando a sua mão, o seu toque. Já passou por isso? Sim? Isso quer dizer o quê? Que só você, existem coisas que só você é capaz de preencher, só a sua personalidade, o seu jeito. E ser separado por Deus é ter a ideia de que existe um uso específico, reservado para as ocasiões e as oportunidades e que só nós daremos aquele tom especial. Outro exemplo. Quando eu era criança também, minha mãe tinha um lugar no armário, na cozinha, que ela guardava aquela louça linda. Eu arrumava aquelas louças, a mãe, tira do armário, mãe, vou usar. A mãe, não. Só para fazer os especialistas. Ela falou, que absurdo. Quando eu casa, eu não vou fazer isso. Tá lá, gente, na minha casa, com o armário, o mesmo tamanho, do mesmo jeito, com as loucinhas especiais, que eu tiro para ocasiões especiais. Claro que eu fiz isso. Depois de quebrar 800 copos, 200 pratos, eu resolvi, não, vou separar o burro. Bonitos, comprei, tá lá, lindo, tá, bonitinho, ainda tem os arranjos que colocam na mesa, as toalhinhas especiais. eu separei a vida para um uso específico. Isso é um exemplo. Assim como eu separei a minha vida para um uso específico, Deus nos separou também para coisas específicas que Ele tem para nós. E olha que interessante, você é o vaso, santo de Deus, foi separada por Deus para os momentos nos quais somente a sua singularidade poderá ser plenamente usufruída e valorizada. Segundo Timóteo 2,21, diz assim, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Quem é esse? É o servo do Senhor. E nós somos servos de Deus. Deus te chamou para viver da forma que Ele vai revelar a você. mas à medida em que você se aproximar dEle, tudo vai ter um porquê no fim. Tudo vai ter um significado. Terceiro e último caminho aqui que eu pretendo mostrar entender que você foi também designada. mesmo que você não esteja satisfeita com a pessoa que Deus te criou para ser. E como a gente é assim, olha que arruga, olha isso aqui, nunca a gente está satisfeito e aí entra aquela crise de contentamento da qual eu falei. E mesmo que você não esteja abundantemente feliz com as circunstâncias da sua vida, tenha certeza de que Deus te plantou aqui como com planejamento e uma intenção. Deus nos colocou neste lugar específico. Ele selecionou o solo em que nós cresceremos. E também cada tempo, cada estação, cada estação da vida, nós enfrentaremos também as estações assim como a natureza tem as estações voando, primavera, verão, outono, inverno, nós também passaremos pelas estações e muitas vezes as estações a gente pode interpretar como as circunstâncias da nossa vida. A gente vai enfrentar momentos um diferente do outro. Existem pessoas que às vezes lidam muito com pessoas, né, e encontram pessoas que falam acabei de sair de uma luta e estou entrando em outra. ah, abaixou, abaixou, puf, outra, e aí vai, né, mas são as estações, são as circunstâncias, são as coisas que nos acontecem e não quer dizer que por causa dessas coisas que nos acontecem que nós vamos perder a alegria, o contentamento, o fato de viver contente, festejando, embora a circunstância não seja para isso, vai se estejando porque existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que nos escolheu, nos separou e nos designou para algo muito maior, muito grande. O seu casamento hoje, ele é um projeto que Deus tem hoje na tua vida para que você o desejo de ser mãe, o desejo de obter um bem, de construir, enfim, são projetos que Deus tem para a nossa vida para este momento, ainda não construir, ainda não sou mãe, ainda não, mas existe um Deus que cuida de mim, que está prevendo todas as situações da minha vida, ainda não chegamos no tempo de ai, agora está tudo tranquilo, é um projeto que Deus tem hoje na tua vida, ser mãe, é um projeto que Deus deu para mim nesse momento da minha vida em que eu viverei, em que eu farei, e farei da melhor maneira possível, sabe? Não vou levar com a barriga, não vou dizer ah, vou fazer porque apareceu, surgiu, pronto, não, viva cada momento da tua vida, seja ele bom ou ruim, intensamente, porque Deus preparou esse momento para você e para que você viva, para que você cresça, para que você aprenda com todas essas coisas, Deus nos destinou para também darmos frutos, tem que ser coisa boa de nós, Deus olha para nós e quer que saia coisa boa de nós, que tenhamos frutos, que sejamos cristãs, não apenas dentro da igreja, não é? Nós estamos falando aqui como mulheres de Deus, que sejamos de Deus não apenas aqui, fora, é lá que as pessoas vão olhar para nós, é lá no nosso trabalho, é lá na condição que nós pegamos, é onde a gente vai comprar uma coisinha, na lojinha, a vendedora demora uma vida, mas você está lá temperança, né? Segurando tudo, calma, tranquila, sem dar piti com as vendedoras, é ali que a gente quer mostrar o nosso nome de Deus, nesses momentos que Deus quer nos usar. Eu vou fazer uma oração para encerrar, você pode fechar os seus olhos. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor nos trouxe até aqui, ó Deus, para podermos te contuar, porque o culto ao Senhor é algo, ó Deus, que nós pesamos muito, Senhor. Nós queremos estar em comunhão contigo, nós queremos estar próximas de Ti, nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, queremos ser melhor a cada dia, ó Deus, que o Senhor nos faça entender quem somos nós e como ouvimos hoje, ó Deus, que somos escolhidas, separadas e designadas pelo Senhor, que dessa forma o Senhor mostre a nós os projetos que o Senhor tem para a nossa vida, os propósitos, ó Deus, que o Senhor tem para nós, as difíceis escolhas que muitas vezes temos que fazer, ó Deus, esteja ali conosco, as situações mais difíceis que tenhamos que enfrentar, ó Deus, que o Senhor esteja ali conosco e que a Tua mão, ó Deus, esteja nos guiando, ó Deus, nos momentos felizes que possamos celebrar, ó Deus, com alegria, com o Senhor, sem ficar pensando no passado ou no que já aconteceu, não, que possamos viver, ó Deus, cada dia da nossa vida alegremente, contente, porque o Senhor cuida de nós e, ó Deus, desejar ser feliz, não apenas desejar, Deus, mas encontrar na vida motivos para ser feliz, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor cuida de nós e não são as circunstâncias que fazem a nossa felicidade, é o Senhor, que o Senhor possa encher o nosso coração e que, ó Deus, essa palavra de hoje, esse culto, esse momento com essas mulheres, continue, continue lá fora, que possamos sair daqui, ó Deus, transmitindo tudo o que o Senhor fez conosco e tudo o que o Senhor vai fazer porque a palavra, ela fica plantada e ela sai sem tanto fruto, sai semeando em outras terras, que o Senhor nos permita fazer isso também, que mulheres, mais mulheres possam se achegar a Ti, através de nós que seremos a Deus este exemplo, esse vaso escolhido, esse vaso separado e designado pelo Senhor. Usa as nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Nós vamos ouvir uma palavra.